Você receber o intercambiço é porque eu me coloco na posição de um pai e de uma mãe que está mandando seu filho para um país totalmente estranho, uma língua totalmente estranha. É o que tem que fazer de coração. A principal coisa e a coisa mais importante é estar disposto e preparado para estar com pessoas diferentes, novas. Qual a intenção que você vai receber uma pessoa estranha dentro da casa? O principal é o amor. Você receber realmente como teu filho. A partir daí a coisa é muito fácil. Na mesma proporção que nós temos a alegria na chegada, é a dor na saída, na partida. Mas se nós estamos chorando porque temos o sentimento de perda, é porque foi bom. A gente brinca que até o Fred vai sentir muita falta dele, porque todos nós vamos sentir falta. É uma alegria quando chega, uma ansiedade, uma alegria quando chega e um pouquinho de tristeza quando vai. Mas sempre guarda um pedacinho com a gente. É uma experiência muito legal. A gente não queria que ele fosse embora. A gente sabe que tem que ir, mas a gente não queria. A gente acaba pegando, a gente acaba... A gente tem muito isso de mãe, de pai. Então, amor a gente tem demais. Porque é amor, que é família, a gente está aqui. Então a gente vai sentir com certeza, vamos sentir muito sim. A gente não queria. Ele não pode chorar, Ivan. A experiência com o Daniel foi muito legal, porque ele veio para cá no ano em que eu casei. E ele voltou em dezembro para o nosso casamento. Agora nós vamos visitá-lo na casa dele com a família dele. Desde a hora que ela chegou no aeroporto, já teve aquela amizade. A gente percebia que é minha filha. Para mim, o mais marcante provavelmente foi ano passado, quando eu fui visitar a Stephanie para o casamento. Esse daí foi um dos melhores momentos da minha vida inteira. Nossa, para nós, ele é um filho que talvez não tenha a mesma língua, mas que nós comunicamos, assim, perfeitamente. Nós amamos conhecer, foi um prazer enorme. E sempre vai estar no nosso coração. E nas nossas orações também. Ok? Eu não imaginei que fosse me apegar tanto. Eu vou fazer falta. Mas a gente vai estar aqui sempre de braço aberto. O dia que ele quiser voltar, o quarto está pronto para ele. É. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia.